COD e IPTV 2024, né? Como será que eu configuro? Como coloco lá dentro? Será que vale a pena? Como funciona esse tal de COD? Será que existe alguma forma de assistir vários filmes e séries ali, né? Mesmo eu não tenho condição de pagar plataforma XYZ? Nesse vídeo eu vou trazer muitas informações sobre o COD e IPTV e vou trazer uma dica excepcional pra quem realmente quer assistir filmes e séries. Você ficou curioso? Então assiste esse vídeo aqui que eu vou trazer informações muito top. Olá galera, meu nome é o Everton e vamos falar um pouco sobre o COD e IPTV, tá? Antes de continuar, né? Já deixe seu like, inscreva no canal e envie esse vídeo pra galera que isso dá a moral aqui pra nós. Vamos lá, sem enrolação, o que é o COD e IPTV? Na mais ou na menos ali, né? Ele é um reprodutor de multimídia. Ele é ali um reprodutor multimídia, ou seja, ele é um aplicativo específico onde ele vai estar abrindo, né? Ali vários tipos de canais, vários tipos de mídias, principalmente o IPTV, que é um servidor onde tem vários conteúdos logados e você consegue estar logando esses conteúdos dentro desse aplicativo chamado COD, colocando ali todos os dados e através do COD e IPTV você pode estar abrindo essas mídias, seja canais de TV, seja filmes e séries, você pode estar abrindo ali no seu computador, pode estar abrindo no seu celular ou qual for o dispositivo que seja compatível com o COD e IPTV, tá? Muitas pessoas procuram esse serviço muito por causa disso, por assistir muitos dos conteúdos. Assiste canais de TV, né? Assiste filmes e séries, só precisa a pessoa ter um servidor correto. Então, para você utilizar o COD IPTV, né? Você precisa de uma lista ali, né? Você precisa ali de um fornecedor, tá? O COD IPTV, quando você instala, ele vem vazio, sem nada. Ele vem com as configurações lá, mas ele não vem com nenhum conteúdo. Você precisa adicionar ali um servidor ali, um conteúdo, para estar abrindo lá dentro. Eu tenho certeza que você está pesquisando ali, a maioria das pessoas é para isso, é para ter realmente assistir canais ali e tal, várias coisas ali do tipo, tá? E agora eu entro com a dica muito importante, a dica mais top ali que você vai encontrar, que é qual lista eu devo usar. Existe uma lista gratuita ou paga? Como que funciona? Existem sim listas gratuitas, né? Ali, né? Servidores gratuitos que você pode estar adicionando. Mas a maioria, infelizmente, ali, né? Com pouco tempo ele já cai ou é muito ruim. Eu testei uns aqui que eram realmente muito ruins. Por isso que eu recomendo sempre um pago ali, tá? E não qualquer pago, porque tem pago também que deixa muito a desejar. Por isso eu pesquisei muito aqui na internet, né? E eu encontrei, estou utilizando há mais de oito meses ali um servidor chamado GoldCardTV. Esse servidor, ele é bem legal mesmo, né? Ele dá para você utilizar com o código IPTV, mas dá para você utilizar em outros reprodutores de mídias. Não existe só o código IPTV. Existem vários outros. Aqui no canal eu falo sobre vários diferentes que você pode estar utilizando. E o GoldCardTV, quando você adquire ele, que ele existe um valor a ser pago ali, mas é super barato, porque você não fica pagando mensalmente, você paga uma vez só e durante 12 meses você tem acesso a todo o conteúdo realmente ali. O legal do GoldCard é que quando você vai utilizar ele, vai instalar, junto com o tutorial ali, ele vem todo um tutorial de instalamento. Ou seja, ele vai mostrar para você, por exemplo, se você quer assistir ali vários filmes e séries no seu canal da televisão da LG, ele vai ter ali um tutorial. Eu quero assistir ali no meu TV Box, eu quero ir no meu Fire Stick, eu quero assistir ali no meu computador, no meu celular. Então ele é basicamente compartilho com quase todos os positivos. Na verdade, todos você pensar aí, a maioria, ele é compatível. Até com aqueles que são da RocoTV, que é difícil, você consegue estar encontrando aplicativos e você tem os tutoriais lá para utilizar, tá? Para você adquirir ele, você tem que ir lá no site oficial deles. Lá no site oficial deles vai mostrar como que é por dentro. Eu não vou poder mostrar aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar o site aqui na descrição do meu comentário do servidor GoldCard. Você vai clicar lá, você vai assistir ali, vai ter um vídeo explicativo, vai ter tudinho certinho, como funciona, como que ele é por dentro, vai ter pessoas ele utilizando ali na prática. Você consegue estar vendo como que é. Se você quiser, você pode estar adquirindo. Existe uma licença para ser paga, para você usar durante 12 meses. Aí depois você pode continuar usando, aí você renova a licença, se assim você quiser. Mas não tem teste grátis? Como que funciona o teste do GoldCard? Quando você adquire o GoldCard, após ter comprado, você tem 7 dias para pedir o reembolso. Então você utiliza ele. Se você não gostar, você tem esse período para pedir o seu dia de volta. Então é como se fosse um teste grátis para você. Porque se você não gostar, você pega o reembolso e eles devolvem. Tem várias pessoas ali que realmente não gostam, não se adaptam ali ao servidor, ou acham que é outra coisa e acabam não gostando. Mas tudo bem. A maioria das pessoas que eu indico gostam, alguns ou outros só que não gostam. Mas na minha opinião vale muito a pena, porque eles são mais de 40 mil conteúdos, além de filmes e séries. Vixe, lá tem muita coisa, galera. Para você pensar, lá tem. Eu assisto muita coisa lá dentro e dá para você assistir também. Então vai aqui na descrição do meu comentário. Lá você vê todos os conteúdos que tem lá dentro. Também consegue estar visualizando ali, vendo como que ele é por dentro. E também vendo como que funciona e como é que funcionam os valores também. E aí, esse foi o meu vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Lembrando ali que tudo que eu falei aqui realmente foi da minha experiência. O que eu utilizei. Foi só essa dica, né? Desculpa se eu não mostrei nenhuma configuração por dentro desse tipo. Mas eu resolvi trazer esse vídeo para ajudar muitas pessoas que estão pesquisando ali sobre o COD-PTV, qual que é o melhor, principalmente nesse ano de 2024, tá? Que é o único que eu estou gravando nesse vídeo, tá? Então, compartilhe com a galera que isso dá uma moral para a gente crescer aqui, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.